Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. A Prefeitura de Tapes, em parceria com entidades, irão realizar no próximo sábado, 2 de dezembro, um mutirão de limpeza nas praias da Orla de Tapes, em mais uma edição que faz parte do Dia Mundial da Limpeza em Rios e Praias. O evento, realizado há diversos anos no município, terá participação do Camping Orlando Nogueira Ramos, Grêmio Sargento Inspecionário Geraldo Santana, Secretaria de Educação, Lions Clube Camacuã Universitário, Lions Clube Porto Alegre Bento Gonçalves e IB Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta